Beleza galera, não tô fazendo vídeo pra serralheria, que eu tô, olha aqui onde eu tô metido aqui ó, olha aqui ó Tá vendo aí? Tem umas 710 Só o bagaço A bicha se acabou viu? Olha aí ó Nós estamos botando aí o... Tirando os ferrujos Olha aí ó Fizemos aí já Essa câmera tá um sujo danado Limpadinha na câmera aí Olha aí Olha aí Tão de franja que nós já troquemos aí A paralama dela tava sem... Tava só o buraco Aqui o pisante Né? Tá só pingado só Depois que eu vou terminar Olha aí a travessa aí de fora a fora A gente fez Aqui a gente vai tampar ainda Aqui a gente vai colocar uma chapa grossa aí pra tampar o resto Mas a travessa dela já foi colocada aí Olha aqui Pelo lado de trás aí como é que ficou Depois a gente solta o direito, lixa, dá acabamento Olha aí Olha aí Olha aí Debaixo A travessa aí nova Que a gente colocou Coloquei Coloquei já hoje Tá vendo aí? Atravessa dela eu fiz de dois perfis de 4 polegadas Um virado por cima do outro Como vocês estão vendo aí E é isso aí galera Fiz tudo isso aí Usando essa maquininha ali Inversorazinha Marcazinha dela ali Ó Smart Boazinha 160 apere Um tem no outro Eu quebro o caio com ela Viu? E é isso aí Topa tudo aqui galera Aqui não abre pra nada não O jeito que tem é Acompanhar aí o que tá aparecendo Valeu Tchau